E aí galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de educação física. E nessa aula a gente vai começar fazendo então umas abdominais coordenadas de maneiras diferentes. Tranquilo pessoal, então presta muito bem atenção. Então galera, as posições de abdominais, primeiramente a gente vai fazer 10 vezes, né? Cada uma dessas abdominais, sendo a primeira delas virando para o lado esquerdo, né? A gente vai fazer 10 vezes, então levanta, vira para o lado esquerdo, volta e desce. Posteriormente a gente vai levantar e para o lado direito, volta e desce 10 vezes também. E por último a gente vai levantar e ir para um lado e para o outro. Então descer. Tranquilo pessoal? E aí galerinha, nessa aula de educação física a gente vai ter mais um desafio. Só que dessa vez a gente vai começar com a agilidade. E como primeira aula de agilidade a gente vai fazer então um circuito onde a gente vai treinar muito na nossa questão da agilidade. Tranquilo pessoal, presta muito bem atenção. E aí pessoal, conseguiram fazer as atividades? Beleza então galera, até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.